Defteros de Gêmeos já está aqui nos Duelos Sagrados para teste, joguei com ele inclusive em live, então se vocês quiserem ver mais gameplay do Defteros, confere a live que vai estar lá no canal, nem live, se eu lembrar vou deixar no comentário fixado também, eu joguei quase uma hora com ele, também eu testei um time bem flopado, com Poseidon, com Tex na mesma build e com Cardia, que também todos esses três receberam aí seus buffs, no caso o Poseidon recebeu buff da Tex, mas vai ter uma review referente a cada personagem em breve, ainda essa semana para vocês, então sejam todos bem-vindos Cavaleiros Amazonas, porque são muitas coisas boas que inicialmente eu tive do Defteros, ele tem muito a acrescentar nas comps hoje em Sancti Awakening e poucos Cautas pelo que eu percebi, principalmente por causa da sua velocidade, então aqui dando aquele resumão do Defteros, ele não teve alterações, então aqui você pode deixar no level 1 mesmo, ataque básico, ele aplica dois selos dele, aqui é level 5, 100% de chance dele aplicar selo em todo mundo, quando ele usar a sua skill 2, tá certo? E aqui, né, ele dobra o dano dele praticamente, quando ele tem 10, absorve 10 stacks dos inimigos também. Essa daqui é uma skill que eu estava mais hype, embora eu já sabia que ela não seria tão útil, mas em gameplay ela, raramente, eu não precisei de usar ela nenhuma vez, na replay que eu vou mostrar pra vocês, eu mostrarei testando contra o Afrodite, mas na prática dá pra você usar com combos como wish, mas eu não quis usar a build que eu testei, não tinha build de aceleração com a estratégia do wish, mas pra usar no inimigo, a única situação que eu pensei, mas não encontrei, tá, nas lutas que eu fiz, umas 10 lutas mais ou menos, foi contra Camus Divino, isso mesmo. Porque você pensa assim, ah, se eu usar a skill 2 do Defteros, ele vai dar 2 ataques na rodada 1, e o Camus vai absorver esses 2 ataques, dependendo do meu time, se não tiver muita cura, ou sei lá, o inimigo conseguir causar muito dano em área, eu vou tomar essas 2 explosões galácticas de graça aí do Camus Divino. Então, você vai usar no Camus Divino, eu só pensei nisso. Por quê? No caso, o Defteros é um defeito dele, você tem que usar a skill 2 dele. Se você não usar a skill 2 dele, ele fica muito flopado na luta, tipo, ele não faz nada, né? Então, o problema dele é obrigatoriedade de gastar 3 de energia. É literalmente isso, ele só começa a jogar, você gastar 3 de energia. Não é igual um cano de gêmeos que, se não precisa gastar 3 de energia, ele vai gerar energia pra você, saca? Então, tem essa situação... Ah, tem o Sukiyo, ele não precisa gastar 3 de energia na roda da 1, o ataque básico dele é forte, dá pra fazer combos com Artemis, com Shun-MM, sabe? Então, esse é um problema do Defteros, você vai flopar muito as suas energias. E, cara, se tiver uma Artemis do inimigo, se você usou o Defteros, está lá uma Atena pra jogar depois, por exemplo, pra gerar energia, ou um cano de gêmeos, a Artemis vai flopar suas energias. Então, teve essa situação também, que pode ser até um banimento aí, quase certo, se você ver aí o inimigo com a Artemis, ou se você já quiser garantir, a Artemis prejudica demais ele, beleza? Então, o problema dele é ter que gastar 3 de energia. Depois que ele gasta 3 de energia, ele joga sozinho. Igual o Thanatos, só dando contra-ataque. É um Thanatos, não diria 2.0, mas é mais ou menos a barba do Thanatos. Outro problema dele também é os seus status, né? São medianos, embora tenha um monte de A aqui, mas o counter dele é o Defteros Divino. O Defteros Divino, o cara puxar com outro Defteros, por exemplo, a acertar o seu, o Defteros Divino elimina ele muito rápido, cara. Então, tem que ficar invisível, mas tem aquele problema, a saúde pode tirar do esconderijo e por aí vai. Então, são situações que podem acontecer na luta, o Defteros Divino tirar a alma dele é caixa, tipo quando é o Orfeu. Vai ser eliminado facinho também. Tá certo? Referente aqui à recuperação de vida dele, que 50% parece que não faz diferença nenhuma, já que ele recupera muitas vezes no final da Rodada 1, né? No penúltimo ação do inimigo, né? Ele já gasta sua recuperação de vida, então, na Rodada 2 ele já vai estar todo ferrado, sem sobrevivência a mais. E por isso, eu já deixo uma recomendação de build de status principal, né? Além da build de atacante, perfuração e tal, eu recomendo que vocês coloquem muito roubo de vida. Roubo de vida vai ser essencial aí para o Defteros. Então, essa skill, em resumo, né? Dá para deixar ela no level 11, vai perder 40% da vida, né? Mas, para quiser economizar livro, é uma skill que você vai usar bem oportunamente, né? Ou quase raramente, podemos dizer assim. Então, é isso, né? Vai aí, vamos ver quando aparecer ele no DG, ele no Jamiel, poderemos ver se alguém vai estar utilizando isso para passar algum feedback aí melhor para vocês, para eu repassar, né? Porque eu usando, eu não tive criatividade, eu não peguei nenhuma situação que fosse interessante, tá? E por fim, aqui também tem que estar nível 5, para ele, a cada 4 ações do inimigo, ele dar um contra-ataque, né? Desde que ele usa sua skill 2, se ele não usar skill 2, ele não dá contra-ataque, tá? Então, fica muito roubado, mesmo, mesmo. Então, 1515, 20 livros. Outra build, 23 livros, né? Para reduzir o cool time aqui, sei lá, se vai ter alguns combos, algumas jogadas aí, aí ficaria 23 livros, mas para a build de treinamento, vocês estão ligados? É 1545, 254, ó, 254 e uma 4 para fechar o treinamento, beleza? E é isso, Death Terus está da hora. Ele teve a mudança no visual também, não está com aquela armadura toda bugada dele, parecendo que estava cheio de purpurina. E também a galera está achando ele, gostinho dele um pouquinho estranho, eu lembrei das capas do Lau, né? Dos vídeos do Lau, mas é porque ele é moreno, né? Ele lembra aí um pouquinho o faraó, né? Mas, curinho aqui, né? A gente não tem muitos negros aqui, né? Só tem um Cristina, nem sei se o Cristina é negro também, mas ele está diferente porque aqui é tudo branquelo que tem aqui no Sankt Selwik, então, por isso que ele está um pouquinho diferente, porque o tom de pele dele é mais escuro, fechou? Mas, é só isso. Agora, eu vou mostrar aqui uma replay para vocês, depois eu faço uma gameplay. Aproveita esse momento também para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, e vai comentando aí o que você pensou em fazer com o Death Terence, que eu ainda não disse nesse vídeo, hein? Então, temos aqui o inimigo que veio com a Flodite, né? Que vai fazer o teste no finalzinho da luta, vou utilizar aí na rodada 3, que essa luta vai durar até a rodada 3. Eu também usei uma estratégia aqui, de só usar o Death Terence como atacante. O cano só vai ser ataque básico, o Albapka só para tancar. Eu falei assim, será que o Death Terence ganha luta vazio? Obviamente, o inimigo não tem cura aqui, mas se eu tivesse o Albapka, estaria aí para isso, né? Usei aqui as minhas energias. Aqui, o Death Terence não vai ser a speed de acordo com os duelos galácticos, porque ele está com 520 de speed básico. Então, o personagem mais rápido do jogo até a Júnior é mais rápido do que ele aqui, né? O jogo tem 680. Vamos passar ali para o... o buff, né? Para o Death Terence. Obviamente, o Doki seria muito melhor, mas eu queria vender o Looney aqui, né? Não vamos explorar tudo de uma vez, não, né? Vamos usar umas estratégias mais criativas. E depois o Looney pode virar um DPS também, né? Eu vou colocar no Albapka na rodada 3 e ele já começa a sentar chicotado, embora a luta vai encerrar. Primeiro contra-ataque dele, né? 4 ações. Tomou contra-ataque. E ele coloca mais selos nos inimigos também, né? Então, isso é muito bom. Uma vantagem que eu coloquei aqui, deixa eu pegar meu bloquinho. Contra múltiplos turnos. Quanto mais turnos o inimigo tiver, mais contra-ataque ele vai dando. Então, contra-tapinha, ele dá até 3 ataques na rodada, né? Só ataque mesmo. Mais 2 contra-ataque, muito roubado. Isso, ele vai piorando no decorrer da luta, né? Quanto menos inimigo tiver, menos ataque em área ele vai dar. Mais ou menos a vibe do Hypnos. Mas assim, se você já está na vantagem, 6 contra 3, é quase certo que você vai vencer também. Um detalhe, Thanatos. Ele vai estacar muito o Thanatos. Afinal de contas, ele dá 2 ataques em área por rodada. Isso aí vai ser um problema de time com o Thanatos, principalmente se o inimigo tiver o Albáfrica, porque vai flopar o dano do nosso amigo Cardia, o Defteros, e o Thanatos vai tancar demais. Então, esses times retranca com o Albáfrica, Saori e Thanatos, o Defteros poderá sofrer um problema aí por tomar vários ataques em área. Você tem que se preparar para essa situação também. Tá certo? E é isso. Outro counter dele seria Artemis. Ainda mais que Artemis pode ser mais lenta do que ele. Eu não peguei essa situação, né? Mas Artemis resetar ele, creio que vai cancelar os selos, e aí vai flopar a rodada dele todinha, já que ele só joga se o inimigo tiver selos. Então, Artemis vai ser um bom counter, e você vai ter que ter uma timidez de Aphrodite aí, de preferência level 5. Senão, você vai ter que se coronar uma outra Artemis, para jogar antes da Artemis do inimigo, aí vai virar uma coisa aqui só. Então, aqui eu vou usar no Aphrodite. O Aphrodite vai dar somente três rosas, mas eu sou mais usar a skill 2 dele do que a skill 3. Só para demonstração mesmo, mas flopadíssimo isso, e o inimigo vai desistir. E é isso. Agora vamos para a gameplay. Está aqui uma Artemis e um Defteros, mas como em duela sagrada, a Artemis joga primeiro, então... vai flopar as energias, como eu disse para vocês. Então, esse aí é um problema dele, né? Essa necessidade de gastar as três de energia na rodada 1. E aqui já dá para eu esconder ele, né? Então, super de boa. Está vendo, Aldeba? Aldeba regaça ele, porque ele é muito papel. Eu vou ativar aqui, então, a energia aqui. E aí, vou atirar com o reset. Se ele quiser, ele reseta o Saúl. Então, vamos dar um ataque básico aqui. Ela flopou demais, está vendo? Dependendo da sua build, cara, vai flopar demais. E colocar dois geradores de energia é meio estranho, não? Então, poucas builds que usam dois geradores de energia, no caso, colocar em Duca aqui, talvez. Então, pelo menos o Abafka aqui para melhorar aí o quesito dano. Aí o Abafka vai diminuir o dano do meu Death Terus aqui também. Então, já vai tomar... Não, Nushion, que ele vai tomar um contra-ataque, né? E aqui eles ainda só estão com um selo, né? Então, por isso que não deu para eu dar vários contra-ataques. Na rodada 2, que eu vou conseguir colocar dois selos, que vai ter esse selo da rodada 1, mais a minha jogada da rodada 2, né? Aí, recuperei minha vida, vocês viram? Mas o Abafka flopou, né? A cura. E é isso. A sobrevivência adicional que ele tem é isso, acabou. É bem papelzão mesmo. Já anula na rodada 1 e pronto. Vamos ver aqui, vamos atacar aqui. Vamos usar aqui a... E se ele tivesse roubo de vida, né? Bastante roubo de vida. Aí, ó. Eu acho que ele tem roubo de vida, não é só para sentir ele estar roubando vida. Espera aí, tem 18% de roubo de vida aqui, ó. Dá aquela cura. O Luna aqui flopou demais também, né? Mas pelo menos vocês viram na replay o Luna imitando, então... De boa. Mas se fosse o Doku Divino, obviamente, seria mais efetivo, né? O Doku Divino estaria gerando energia aqui. Ela tomou um contra-ataque. Não sei se esse Shiryu vai me dar kill não, mas vamos ver. Porque tem um Albataka também, né? Mas pelo menos vocês vão poder ver a quantidade de contra-ataque que ele vai dar, véi. É muito contra-ataque. E obviamente, eu acho que ele vai se destacar mais em compis retranca, né? Igual eu citei na minha análise de possíveis build que ele pode trazer aí para o meta. Ele vai reforçar justamente compis retranca e compis de ataques passivos. De Thanatos, de Orfeu. Nessa galera que só joga fora da sua vez. Olha lá, outro contra-ataque. Vamos ver o que o nosso amigo vai fazer aqui. O Forro. Deixa eu ver se ele vai se destacar mais outro. Aqui ele já está dando um ataque dele, já do Vulcão, né? Será que vai colocar o nome? E causa o dobro do dano, porque tem mais de 10. Está vendo que está com 13, 13 aqui. Olha lá, 14. Beleza, a Artemis poderá resetar somente na próxima rodada. Quer dizer, às vezes ele já reseta agora, né? Mas enfim. Aqui eu vou continuar ainda a Sussa. Deixa eu ver, 3, 6. Tem que usar aqui só ataque básico, né? Um cano. Vamos lá, dar o ataque aqui. Aí já deu um efeito, né? Já fica com os efeitos meio roxos na hora que ele utiliza. Ok, a Juni aqui para segurar a Saori. Aqui o Lune. Já vou buffar ele agora, finalmente. Embora ele resetou aqui o Albafka, né? Mas como ele vai ter múltiplos turnos, acaba que o Albafka vai sacar o veneno rapidamente. Rapidamente, só vai demorar mesmo. Olha o dano aí, ó. Lembrando que ele está com o Chiro Divino aqui, arregaçando, né? Para tancar. Essa hora aqui vai... Parece que o Cucu, hein? Beleza, o Abafka dele... Fazer a Saori curar mais o Tiquinho e curar menos também, né? Cara, olha só. As estratégias. Vai ter que ter algum controle, né? Só que eu não consegui testar controle nele. Não sei se ele vai dar contra-ataque e controlado. Se ele for controlado e não dar contra-ataque, aí será um bom counter dele também. É build de controle, né? A famosinha pomp de congelamento hoje no meta, né? Um I-Arcos também será uma boa opção. Temos que avaliar isso aí. Quando sair outros gameplay, eu conseguir alguma gameplay e eu trago para vocês, né? Build de counter, defteros. E olha para vocês verem, eu estou com nenhum outro atacante, galera. Nenhum outro atacante. Isso tudo aqui é o deftero que está causando no inimigo. Não estou fazendo nada. Só estou... Só tomando dano e tancando dano, cara. É muito... Está muito apê. Continuar... Deixa eu ver... Atacar a Ken aqui. Um Xion. Vamos lá, mais um atacar em ar aqui. O Abapka faleceu. Ótimo. Já vai fazer com que ele fique principalmente com... Esperar 10% de vida a menos. Quer dizer... Às vezes já faleceu, né? Será que eu vou falecer pelo cidadamento? Vamos ver se eu elimino o Shiryu. O Shiryu virou lenda. Não sei se esse cara está com o cidadamento. Vamos ver o que vai acontecer ainda no restante da luta. Ainda tem muita coisa para acontecer. Olha esse dano, cara. Nós estamos na rodada 4. Ele já deu a maior vantagem da vida aí de todo mundo. Eu preciso desse cano ali, hein? Vamos dar mais um ataque aqui. O Abapka acho que ainda não perdeu a vida, né? Ainda tem um contra-ataque do Abapka. Ó, ele foi em quem? Foi no cano. Ó, já faleceu ali. O Shion que vai incomodar, né? Para variar. Deixa eu ver se ele vai dar o contra-ataque agora ou não. Eu dei o contra-ataque e agora vai dar uma mitada. Olha isso, galera. Ah, ó. Pelo menos você viu o que ele fez, né, velho? Foi muito bom, foi muito bom. Comenta aí. Ó, curti demais. Então é isso, galera. Eu ainda pretendo fazer mais um vídeo lá para o final de semana sobre a Sasha, sobre o Karja. Eu vou trazer o vídeo de todo mundo ainda para vocês. E aí a gente conversa um pouquinho mais sobre o futuro meta da Sasha, do Defteros e do Karja, beleza? Mas eu vou trazer o vídeo primeiro para vocês, fechou? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido o Defteros. E se você viu, ganhei. Eu acho que eu ganhei ainda. Cara, Abapka é um dos melhores personagens do jogo. Gente, tem que ter Abapka. Abapka é muito top. Comenta aí. O que você acha do Defteros? Alguns possíveis counters que eu não citei aqui e combos que eu não citei aqui também, beleza? Futuros vídeos que eu posso trazer aí. Vou ficando por aqui. O vídeo já está muito longo. Valeu. E fui. Ah, lembrando. Comentário fixado lá na live para vocês verem um pouquinho mais da gameplay do Defteros, Packs, Poseidon e Karja, beleza? Então é isso. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho